E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Te vejo hoje no Parque da Juventude aqui Tentar encontrar algum Pokémon O Brad veio farmar hoje porque tem um lugar bom ali pra farmar com 4 Poké Stops Tá meio nebuloso o tempo, mas a gente faz tudo pelo Pokémon Bom, vamos lá Eu acho que vai chover, velho Eu tô com esse pressentimento aqui, né? Eu vim num dia ruim Dois cortam pra mim? Vamos lá O que é isso? 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 estão achando? O que é isso? O que é isso? Beijo na bunda! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho